Aí turma, a gente soltou a nuvilhada já no pasto aí, ó Deu tudo certo, graças a Deus Agora a gente vai tá levando esse gado ali no vizinho O gado é dele, a gente já tá levando lá e pegando uns Que é daqui Fazenda dele é logo ali, ó Então vamos tá levando lá e trazendo Da fazenda aqui Saindo da fazenda agora Pegar o corredor aqui E ir pra fazenda do vizinho Mas é pertinho, ó Logo ali na frente Bora, vai Bora Bora, vai Tá jogando casca de goiá O inimigo, né? Peguei no praga A rota foi boa Boa, boa, boa Bora, vai Bora, vai Devagar, não vocês vão parar lá embaixo Bora, vai Bora, vai Bora, vai Bora, vai Bora, vai Bora Bora, vai Bora Pegou no corredor da fazenda aqui E aqui eles criam muito Caracu, ó Olha o tanto de vaca Bonita, viu Bora, vai Bora, vai Bora 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 A zaca Boa, viu Olha a nuvinha Outra aqui Olha a nuvinha Que é da fazenda do vizinho A gente veio pegar A da somião E a gente tá ajudando aqui Porque ele ajudou também Apartar lá Tirar o dele Então a gente tá ajudando aqui também Coloca esse gado em outra pasta ali É muita nuvilha, viu É, turma Deu ruim, viu Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ô, 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 ô Bora Ai Olha lá Caiu um ali, mas Tá enganchada Tirar ela agorinha Bora, bora Fazendo elas aqui, turma Pra passar na parede lá Porque aqui É aberto O corredor não pegou aqui Bora Bora, bora Bora E a gado Vai descendo Vai Vai descendo Vai Vai descendo Vai Bora 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 Oh, 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 oh. Bora, oh, oh. Muita luta aí, gato caiu da ponte, viu? Uma bagaceira, mas conseguindo, graças a Deus tá no corredor aqui. Bora, oh, oh, oh. Vai entrando, vai, bora, bora. Oi. Oh. Bora, bora. Bora. Oh, 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 oh. Pronto, turma. A gente ajudou eles, ó, pediu ajuda pra colocar aqui. Agora deu certo, ó, ajudou eles, graças a Deus aí. Deu certo, apesar de dar muito trabalho. De nada, de nada. Mas tá aí, né? Agora bora embora. Depois de ajudar o vizinho aí, ó, levar o gado do vizinho, ajudar ele a dar força e trazer também um da sominhão da fazenda que tava lá nele. Nem deu tempo pra finalizar a vida, nem nada. Correria doida, turma. Aí agora, ó, mostrar pra vocês. Tô aqui na Três Quedas já, mexendo com gado já também. Inclusive, canal Fazenda Três Quedas. Tá firme. Vou mostrar pra vocês estradão. Aí, turma, olha só, uma fã aqui, ó, a Debra Fazenda 3R. Esse gado tá indo pra lá. E olha só, turma, quem é que tá aqui, menino? É Eric, olha aí, ó. Aparecendo de novo aí no canal. Vocês perguntando de Eric, sumiu aí. Tá levando essa bucha de gado aqui. Tá com o berrante aí? Bora ver se tu tá testado mesmo. Isso aí, ó, a apoiadeira ali também, ó. Rapaz, Eric, tu tem que ir, sabe aonde? Lá na Xodó, as onças tá tacando, cara. De novo? É. Onde é que a gente tá amarramado? Tá lá? Tá pegado. A Chigurro tá lá, a onça tá cheirando até a câmera o cheiro dele. Eu te vi um vídeo dele lá, esse que eu coloco lá na ponte. Você tenta lá? Aham. Passa pela câmera da câmera. Foi, a bicha tá tacando. Olha aí, turma, querendo ficar aqui na fazenda, rapaz. Voltar vocês pra trabalhar, vocês vão ver. Tropa! Ah! Ah! Tropa! Tropa! Ah! Ah! Viaja! Ah! Tropa! Viaja! Ah! Bora! É, turma, nem mostrei direito a bezerra, tá indo lá no carro, enraivada. Colocou em cima do carro e é uma mulher, viu? Goiadeira, firme na lida. Ó! Bora! Tem quantas cabeças aqui? Quatrocentas. Quatrocentas bezerras aí, turma. Nem parece, né? O gado é pequeno. Olha aí, ó. Olha lá, turma, tá indo, mano, vindo no carro, uau. Ela enraivou, cansou, então. A mãe, acho que é a mãe, né? Da Débora, tava errando ela. E vambora. Rapaz, aqui é cowboy pra todo lado. Comendo a goiabinha aí, hein? Eita! Vai pra muito longe, vai? Mas eu vou ficar curtinho. Ah, não, é perto, né? Eita! Ah! Uhul! Uhul! Ajudinho tava fazendo no jornal! Uhul! 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 Céu! Pode se tirar, só eu direto. Ah! Olha aí, turma. Os dois ali aqui, ó. Fã! Ai! Ô! Travessa ali, né? No brejo ali. Foi pra carros rogados de mim, não, né? Hã? Eu fui pra carros rogados de mim. Fui! Rapaz, é tu que tá estralando essa pinhola? É. Estrala aí! Rapaz, turma, é fera, viu? Olha aí! Aô! Uhul! Bora! Ê! Volta! Ê! Uhul! Aí não, rapaz! Ê! Fernanda, Ataíde! Hã? Isso! Rapaz, eu acho que eu tô afundando aqui. É, rapaz! Vocês tão acompanhando mesmo, hein? Foi! Foi, Jeff! Xingu o rosto! Eita, caiu um ali logo. Rapaz, é só a gata caindo de ponte, é? Ô! Bora! Ô! Pronto, valeu! Tchau, Eric! Tchau, gente! O amor tá aqui, firme. Limpando aqui, organizando. Preitado, hein, amor? Que aí fica limpinho. Aí é correria, viu, Tom? Eu tava falando pra vocês. Muito corrido mesmo pra gente esses dias. Aí, ó. Depois tá batendo o jato d'água aí, ó. Tem que manter sempre limpo aqui, ó, o brete. Brete balança, né? Que além de utilizar e fazer inseminação, essas coisas ainda pesam, né? A marca aqui, ó. Eu vou mostrar logo, perguntar qual a marca. Tá aí, turma. Coim. Olha aí. Isso aqui parece um cachorro. Onde nós tá, ele tá grudado no pé. Nham! Deixa eu falar. Basta não de câmera não ouve, viu? Nini! Nini! Vem, neguinho, vem! Vem! Vem cá, vem! Nini! Pegadorzinho de passarinho. Os passarinhos sofrem na mão dele. Vacilar, ele pega mesmo. É isso aí, turma. Organizar aqui pra gente cuidar. Bora, né? Bora, Lili. Deixa eu descer assim, né? Vai pra onde mula? Mulinha quer entrar dentro da... Dentro do corre. Aí, turma. Pra finalizar o vídeo aqui, ó. Vamos fazer uma colheita. baldrama ou foge? Acorde. Toda vez eu salto. Um rótis ali. Vê, pitrinha. Calma aí. Vou ter que descer. E eu gosto demais. Tá bom pra beber essa água descendo da serra ali, ó. Tá bom pra beber? Não. Limpinho. Ó, favor. Tem cada um gigante aqui. Tem o quê? Cada um gigante. Ei! Minha bula tá agoniada querendo ir embora. Ahó, bichona! Ó, um tamanho desse aí, hein? Vai, pitrinha. Tem uns grossão ali no meio, amor. Tem, eu queria que eu caia na grota, que a grota vinha. A grota vinha aqui. Olha lá uns ali grossão. U ali, né? Aham. O que é o tracete aqui? Meu Deus do céu. Mais embaixo lá, ó, os grossão. Embaixo tá agoniada. Ali, ó. Aonde? Olha lá, ó. Bem na tua frente aí, amor. Eu vou pegar, não? Aham. Olha lá. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Pronto, turma. Depois de um dia aí corrido, ó. Finalizar. Pegando um engardinho aqui, ó. Porque eu não pede amor e até ele vinha aqui, mas eu. Eita, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó. Quem não for inscrito no canal, já corra, se inscreva aí. E aí, estrelinha. Já corra, se inscreva aí. Deixa o comentário de vocês também aqui embaixo. E não se esqueça de passar lá no canal... Estrelinha, né? Estrelinha não tá muito passeável, não. Rapaz. E não se esqueça de passar lá no canal Fazenda Três Quedas. Quem não for inscrito, já se inscreve lá. Tá chegando uns 100 mil aí. Então, bora lá. Se inscreve lá. E também lá no canal Amanda, Thaís e Chico Russo. Que tão lá na Xodó também, firme, trazendo conteúdo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. E valeu. Até o próximo vídeo. Eita, turma. Estrelinha caiu na braquiada. Segura, amor.